No Brasil, a interrupção da gravidez é crime, a não serem casos específicos como quando a mãe foi violentada ou quando carrega um feto anencefalo. No entanto, o assunto voltou a ser amplamente discutido no país após o projeto de lei que equipara a interrupção da gravidez após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio ser aprovado. O debate digital em torno do projeto de lei mobilizou famosos a se manifestarem a favor ou contra o texto do deputado Sostnes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro. Vários famosos, principalmente mulheres, expressaram serem a favor do aborto e vai ser isso que vamos mostrar no vídeo de hoje. Então assiste o vídeo até o final porque algumas vão te surpreender. E a palavrinha que você vai comentar vai ser essa daqui que está aparecendo aqui, hein? Lembrando que quem comentar eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez o comentário também. Tá beleza? Bora lá! Cláudia Alencar Em entrevista ao programa sensacional da RedeTV, a atriz admitiu já ter se submetido ao procedimento. Eu fiz um sem anestesia, ele colocou um ferro dentro de mim que eu me lembro a dor até hoje. Ele fez assim, raspou e jogou no lixo de metal, que eu ouço o som e sinto dor até hoje. Cláudia ainda disse não ter arrependimentos. Eu nunca me arrependi porque eu sei que não seria a mãe que eu fui porque não tinha maturidade. Eu não teria dinheiro, não teria responsabilidade de criar e dar pra ele o melhor. Cláudia Alencar está internada desde dezembro de 2023 após diagnóstico de infecção bacteriana grave. Ela chegou a ter alta no dia 6 de junho, mas voltou para o hospital no dia 13 de junho, após sentir fortes dores na coluna. Paulo Vieira O ator Paulo Vieira criticou o projeto, descrito por ele como uma desgraça. Segundo o levantamento da revista Arquimedes, consultoria especializada na análise das plataformas digitais, a pedido do Globo, o artista está entre os nomes apontados como mais influentes no debate sobre o tema. Debora Bloch A atriz Debora Bloch ressaltou em postagem em seu Instagram que caso o PL seja aprovado, crianças abusadas perderiam o direito ao aborto legal, se a gestação tiver mais de 22 semanas. Esse projeto de lei nada mais é do que um incentivo ao... A Câmara pode aprovar um projeto que se aprovado, crianças vítimas de abuso podem perder o direito ao aborto legal, caso a gestação tenha mais de 22 semanas. Nos casos de violência infantil, é mais difícil identificar a gravidez, por isso a demora no reconhecimento, e por isso nossas crianças precisam ser asseguradas do aborto legal. Acho que as mulheres têm direito de decidir sobre o próprio corpo, que é uma hipocrisia o aborto não ser legalizado. Em função disso, muitas mulheres morrem fazendo abortos ilegais. Ana Paula Padrão Já a jornalista Ana Paula Padrão destacou que mais de 75 mil mulheres são abusadas por ano no Brasil, o que ocorre em um contexto de violência que dificulta denúncias e procedimentos ágeis de apoio à vítima. O Brasil é um país no qual 75 mulheres são abusadas por ano. A maioria é de crianças, a maioria dentro de casa por um parente próximo. Dados oficiais, esse é um contexto que dificulta denúncias e procedimentos ágeis de apoio à vítima. Delegacias da mulher, a justiça e os hospitais não facilitam o cumprimento da lei, que permite a interrupção da gravidez nesses casos. Pelo projeto no Congresso, a partir de agora, quem realizar um aborto depois da 22ª semana de gestação, mesmo que essa gravidez seja fruto de um homem, estará cometendo um homicídio. A mulher que está gerando um feto anencefalo e demora para conseguir, por exemplo, a autorização da justiça para ir na rede pública e tirar esse feto, ela vira homicida. Para mim, isso é cruel, é absurdo, não é razoável, é mais uma covardia contra a mulher. Bete Faria Sem fugir de possíveis repercussões polêmicas, a atriz Bete Faria contou a Universo em julho, que também já fez o procedimento, e que acredita que outras mulheres é que deveriam legislar sobre o assunto. Abre aspas Eu fiz, e esse é um assunto que tem que ser falado. Quem tem que resolver disso é a mulher. Inclusive na política, as deputadas e senadoras é que tem de votar essa causa, não os políticos homens e machistas. São momentos que traumatizam que você se lembra. Mas que bom que eu fiz, que bom que eu fiz. Eu não queria ter aquele filho, e eu sempre tive bons médicos, médicos caros, competentes e fim de papo. Quem tem que resolver de aborto é a mulher. Mulher é que sabe. Uma mulher que teve uma noite, um relacionamento que não serviu, vai carregar na barriga 9 meses e criar para o resto da vida aquilo. Quem tem que resolver o negócio de aprovar aborto, são as mulheres. E são os homens que resolvem. São os homens, os políticos machistas. Paola Oliveira A atriz Paola Oliveira, por sua vez, compartilhou uma charge, crítica ao projeto e questionou se a vida de uma criança e de uma mulher vale menos do que a de um abusador. Existe uma realidade que me assusta e que a gente precisa encarar. No Brasil, cerca de 60 mil casos de abusos de vulneráveis acontecem todo ano. Criança deve ter o direito de ser criança, criança não é mãe. E nossas leis e políticas públicas devem assegurar isso. Anitta Anitta disse o seguinte sobre o tema. Olha, eu não faria, mas eu acho que as pessoas têm que ser livres para fazer o que elas quiserem. Não adianta legalizar e nem proibir. Você precisa informar. Você tem que ensinar os motivos das coisas, mas isso leva tempo, dinheiro e dedicação. Então é muito fácil proibir. Isso foi o que ela falou à revista Women's Health. Luana Piovani A atriz Luana Piovani compartilhou uma publicação que argumenta que o projeto de Sostnes levará à criminalização da interrupção da gravidez, fruto de violência em especial quando essas pessoas são crianças. Samara Filippo Outra a se posicionar contra o projeto, a atriz Samara Filippo argumentou que o texto pode ceifar a infância de menores de idade que engravidam após serem vítimas de violência. A atriz ponderou que isso é uma pauta delicada para muita gente e avaliou que o país é ultraconservador, mas avaliou que o projeto é um absurdo. Abre aspas Estamos falando de crianças que viram mães através de abusos. É muito absurdo e deixar isso passar é de uma crueldade tão bizonha. Quem não entende isso passou do nível do que é ser ser humano. Sophie Charlotte A atriz Sophie Charlotte, que recentemente interpretou Gal Costa nos cinemas, na cinebiografia Meu Nome é Gal, se pronunciou a favor em março desse ano. Em entrevista à Universa, a artista na época no ar com a novela Todas as Flores do Globoplay explicou que a experiência de ser mãe a fez pensar mais sobre a questão e o direito da mulher ao seu próprio corpo. Para mim a maternidade é feliz é uma parte importante do que sou, mas eu só entendi a importância dessa escolha quando eu fui mãe. Foi quando compreendi, sem um viés moralista e religioso, como precisamos lutar pelo direito e as decisões sobre o nosso corpo. Dizer que você só vai se sentir mulher se tiver filhos é uma falácia. Eu só entendi a importância dessa escolha quando eu fui mãe. Eu só entendi como a gente precisa lutar pelo direito do aborto, como a gente precisa lutar pelo direito ao nosso corpo a partir disso. Eu acho que a gente precisa questionar de onde vêm esses desejos. Em 2022, a atriz Thaís Araújo falou sobre o tema no programa Saia Justa do GNT. A artista defendeu que a questão é uma situação de saúde pública. Vamos olhar para isso com maturidade? E não botar a religião no meio? Botou a religião no meio, amor. Vai complicar qualquer assunto. Astrid Fontenelle No mesmo programa, a apresentadora Astrid Fontenelle relembrou ter admitido que já fez um na sua juventude. Abre aspas. Eu falei porque eu não aguentava mais ver números sem rostos. O silêncio sobre o assunto tem um silêncio de quem faz porque é crime. Tem um silêncio da sociedade. Tem um silêncio dos médicos que poderiam estar juntos colados nisso. Sônia Braga Em 2016, em entrevista à revista Elle, a atriz Sônia Braga, um dos grandes nomes do cinema nacional, admitiu de ter feito o procedimento e defendeu o direito das mulheres ao procedimento. Ela afirmou que recorreu ao procedimento pela primeira vez quando tinha 17 anos e reiterou que não se arrependeu da decisão. No primeiro, eu era muito criança e tinha 17 anos. Se não tivesse um médico de confiança, eu poderia ter morrido. Crime é o aborto não ser legal no Brasil. Não pode ter restrição. Atrizes da campanha Meu Corpo, Minhas Regras Em novembro de 2015, a campanha que originou o famoso slogan Meu Corpo, Minhas Regras chegou à internet, com a participação de diversas atrizes e atores globais. A ação foi um protesto contra os ataques que o filme O Omo e a Gaivota, da diretora Petra Costa, conhecida posteriormente pelo documentário Democracia em Vertigem, vinha sofrendo. Abre aspas, ninguém é quem defende o aborto como um método anticoncepcional. Defendemos que nenhuma mulher esteja abandonada à sua própria sorte. No Brasil, quase 500 mulheres são assassinadas todos os meses pelos crimes de machismo e pela violência tão cotidiana e tão banalizada. Participaram da ação atrizes como Bruna Desmaia, Bárbara Paz, Julia Lemertz e Nanda Costa e os atores Alexandre Borges e Johnny Massaro. Em 2012, foi a vez da cantora Sandy defender a descriminalização do procedimento. Ela falou sobre isso em entrevista ao Jornal Globo. Aborto, sob o ponto de vista jurídico, é crime. Eu defendo a descriminalização, principalmente quando a gravidez representa risco para a mãe ou o bebê. Então é isso, pessoal. Vocês sabiam que essas famosas tinham essa opinião polêmica? Qual que mais te surpreendeu? E você, é a favor ou contra? Diz aí sua opinião nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri